Bom dia família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu tô muito feliz de trazer uma super dica aí pra vocês. Muitas pessoas falam assim, ô Márcio, por que sua frutífera produz, as flores vão pra frente e os frutos vão pra frente? Então pessoal, existe uma praga silenciosa que quase ninguém sabe que tem no pomar e que é muito difícil de ver. Essa praga ataca folhas, ataca flores, ataca frutos e isso impede que as suas frutíferas progridam e que elas produzam também. E nesse vídeo aqui, que é exclusivo, que você não encontra no Facebook, não encontra no Instagram, não encontra em qualquer lugar, só na literatura mesmo, livros especializados, você vai aprender agora como resolver esse problema, pessoal. Então desde já, se você gosta desse assunto, deixa o like, pois ele diz assim, Márcio, eu gosto desse assunto, produza mais vídeos desse assunto pra mim, beleza? Então se inscreva no canal pra fazer parte da família do Cantinho de Casa, chega de enrolação e vamos pro conteúdo. Pra mostrar pra vocês como que é a praga. E eu vou mostrar uma foto dela aproximada pra vocês verem aí. Essa praga, pessoal, são ácaros. São pequenos aracnídeos aí, como se fossem aranhinhas mesmo, que eles vão sugando a seiva da folha da planta. Eles impedem a floração, impedem a continuidade da floração e ficam causando essas teinhas aí, ó. E acabam com o tempo matando a planta. Aqui eu tô com um pezinho de mexerica, que foi muito atacado também, por muito tempo eu não descobria porque que ele tinha parado de produzir, entendeu? Por causa que ele tava sendo atacado por esse tipo de praga. Inclusive eu vou mostrar o que que ele causa, essa praga causa nas flores da planta aí. Olha só como é que a folha fica cheia de manchinhas brancas, em toda a extensão, tá vendo? Isso aqui é devido ao ataque aí dessa praga aí. E eu vou mostrar agora a forma super simples que você consegue resolver esse problema aí. O que que você vai precisar fazer? Pessoal, a vantagem dessa solução que eu vou mostrar aqui pra vocês, que ela serve tanto pra ácaros como pra fogões, pra coxonilhas, entendeu? O que que você vai fazer? Você vai dar um banho na planta. Você vai pegar água com pressão aí, ó, de mangueira mesmo, e vai dar um banho na planta. Vai dar um banho na planta com pressão. Aqui essa mangueira aqui minha não tá com tanta pressão assim, não? Mas você vai dar um banho com pressão. Márcio, qual o horário que eu posso fazer isso na minha planta? Preferencialmente, pessoal, na parte da manhã ou no fizinho da tarde, pra não queimar as folhas das plantas aí. Você vai lavar com abundância mesmo, tanto a parte superior quanto a parte inferior aí da folhagem da planta, da forma aqui que eu tô mostrando pra vocês. Vamos olhar generosamente mesmo. Quanto maior a pressão, pessoal, é melhor, tá? Após você fazer isso, você vai balançar bastante aí, ó. Pra tirar a água da folha da planta. Vai tirar o excesso e ela vai ficar assim. Então, pessoal, por que que isso funciona? A praga, pessoal, é igual a gente. Ela gosta de ficar quietinha no cantinho dela, no meio das folhinhas lá, bem escondidinhas, sem ninguém mexer com ela. A partir do momento que você faz isso, você joga água com pressão nas folhas da planta, você causa um impacto nas folhas e isso acaba lavando elas. E esse transporte mecânico faz com que essas pragas saiam das folhas. Muitas vezes tem uma infestação tão grande, mas tão grande, que esse procedimento aqui, você vai ter que fazer mais vezes. Quanto em quanto tempo, Márcio, que eu devo fazer aí nas minhas frutíferas? O ideal, pessoal, é que você faça isso aqui pelo menos uma vez por semana. Ah, Márcio, eu posso fazer pra minha frutífera plantada no chão? Com certeza você pode fazer. Mas é aquela questão que eu falei pra vocês. Você vai fazer isso aqui na parte da manhã ou no finalzinho da tarde, uma vez por semana só, ok? Com isso, você vai conseguir eliminar aí e controlar o volume de pragas aí do seu pomar. Se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like, pois isso vai me incentivar a produzir mais conteúdo sobre esse assunto aí pra vocês. E não se esqueça de fazer inscrição aqui no canal do Cantinho de Casa. Muitos de vocês aí assistam o vídeo e não fazem inscrição. Vem fazer parte da família do Cantinho de Casa você também, beleza? Então, pessoal, aquele abraço pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!